E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você e hoje na tela, porque você vai sair da tela comigo pra ir pra tela com o Felipe, porque a gente tá trazendo uma novidade. Você já sofreu com devolução, a devolução vinha quebrada, o produto tá errado e você não tem acesso pra reclamar, você não sabe o que fazer? O jogo mudou agora, o Mercado Livre desenvolveu uma forma de você questionar a devolução recebida. Você vai poder entrar em contato com eles diretamente pra questionar esse ponto. Fica comigo aí que a gente vai mostrar pra você. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, dá o seu like, marca aquele seu amigo que tem muita devolução e sofre com isso aqui, porque o Felipe vai mostrar como é que ficou, tá? O Mercado Livre soltou uma função pra você questionar uma devolução que você recebeu. Então, nessa devolução, você vai poder falar diretamente com o canal que só vai tratar isso. Então, não vai precisar de chat, não vai precisar de nada. Você vai tratar e questionar a devolução recebida, mas assiste até o final, porque tem casos que vão ser cobertos e casos que não vão ser cobertos. Agora tá contigo aí, Filipão. Vambora! Fala, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Felipe, da Universidade de Marketplace. Vou mostrar pra vocês que o Mery liberou aí uma função, que na verdade não é uma opção, uma função dentro do sistema, onde os produtos que voltam pro vendedor, uma devolução do cliente passou, tem três dias aí de você poder contestar essa devolução. Como que você acompanha isso? Você vai aqui em Vendas, Vendas, naquele resumo que aparece aqui em cima, você pode abrir as suas reclamações, né? Deixa eu abrir aqui pra vocês. Você pode abrir aqui e aí você vai nas reclamações pra ver o que está voltando. Tá, ó, devolução, a caminha, essa daqui, virou, gerou uma reclamação, tá vendo? E uma devolvida no dia 12 e outra no dia 12, tá? Hoje é dia 15, então, é justamente aí os três dias que eu tenho pra poder contestar. Ainda você que até hoje, né, vai entrar em contato com o nosso casado, algum problema com a devolução, tá? Antes a gente não tinha essa opção, né? Caso o produto tivesse... Quando ele chegava, na verdade, na empresa, o Mercador Livre já fazia ali as devoluções do dinheiro, né? Do comprador. No caso agora, a gente pode contestar isso, tá? Caso o produto venha... Por exemplo, você vendeu um produto X e voltou um produto Y, você vendeu um novo e voltou um usado. Então, você tem aí um prazo pra poder contestar, tá? Onde que você pode contestar isso? Você vai aqui em ver detalhes, tá? Aqui nos ver detalhes, nessa opção aqui nos três pontinhos, você clica aqui e você fala que tem um problema com a devolução, tá? Quando você abrir aqui, ele vai abrir a reclamação do produto, tá? E aí, ele informa aqui, ó. Lamentamos que tenha tido problema com a devolução. Antes de fazer uma reclamação, ele pede aqui, por favor, lembre-se que não podemos cobrir você. Então, se a gente receber um produto com a caixa ou a embalagem original aberta, esse é um ponto que o Mercador Livre não consegue cobrir, tá? O Mercador Livre não vai cobrir esse tipo de informação. Então, se o produto vem na caixinha lacrada, o comprador acabou ali abrindo, né? Mas não gostou. Isso tá no código, né? Ele tem sete dias pra devolver, digamos. Então, mesmo que ele rompa o lac, né? Então, isso o Mercador Livre não vai intervir, tá? Se a caixa chegou danificada, mas o produto está em perfeitas condições, né? Então, se chegou certinho, né? Claro que a embalagem vai danificada, a caixa, mas o produto está em perfeitas condições, o Mercador Livre também não vai atuar nesse ponto. Se o produto chegou sem a embalagem original, né? Eu digo sem... O produto está em perfeitas condições, mas está só sem a embalagem, então também isso ele não vai interferir, né? E se o comprador não teria contato com você antes de iniciar a devolução. Hoje a gente sabe que o Mercador Livre tem a devolução agilizada ali, né? Que faz parte do código de defesa do consumidor, né? Ele pode devolver por sete dias, o Mercador Livre até os 30 dias ali, né? Mas ele não precisa ter contato com o vendedor antes do dia da reclamação de devolver o produto, tá? Isso não faz parte do processo, tá? Ele pode simplesmente abrir a devolução e devolver para a gente, tá? E aí se for algum outro tipo de problema, você vai abrir aqui. Então se não é isso daqui, você escreve aqui, tem um outro tipo de problema. Talvez você escreve qual aqui que é o problema, né? Então, por exemplo, vamos supor que o produto que eu recebi não é o mesmo que eu enviei. Segue imagens, tá? Aí você pode anexar aqui as imagens aqui. Aí você vai enviar isso daqui e isso vai para o Mercador Livre fazer uma análise, tá? Então é basicamente isso, tá? No caso você pode já mandar aqui e enviar. É basicamente isso que eles vão analisar e vão fazer meio que essa mediação entre você e o comprador, tá? Para você poder resolver essa questão. Tá bom? Pessoal, valeu. Por hoje é isso. Valeu, abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.